Fala aí galera do canal SKL7, seja bem vindo a mais um vídeo aqui desse canal E hoje eu vim mostrar pra vocês 5, 6 comandos, mais um é bônus Então é 5 comandos do Command Block pra Minecraft MCPE O primeiro Command Block é esse, que faz todos os móveis ao redor morrer Todos morreram, e é bom pra zumbi também, pra aranha, esqueleto Você limpar sua casa né, a noite aí principalmente O comando é esse, barra kill, arroba e Daqui é impulse, é incondicional e precisa de redstone Esse segundo Command Block vai precisar de 2 comandos Mas você pode, primeiro você vai fazer esse aqui, barra tp Quer dizer, não precisa do barro Você escreve tp, espaço, arroba e E tudo que tá escrito aí, dentro do final, arroba p Depois coloca aqui, em repetir, repetição acho Aqui em condicional, e precisa de redstone E ele meio que faz você virar um animal O animal que você escolher aqui no meio desses parênteses aqui Desses parênteses Onde eu coloquei wolf, que é lobo em inglês Pode colocar tipo galinha, vaca, qualquer animal Eles conseguem virar ele, ó, se eu boto um lobo aqui E aperto esse, eu viro um lobo E eu já tô invisível Esse comando aqui é pra deixar invisível Impulso, é incondicional, precisa de redstone Esse é o código, tira a print aí Copia lá no seu, no seu Command Block E viva como um lobo Eu não assumo esse BO Você fica assim, um lobo Só que ele fica com a cabeça pra cima Porque ele fica olhando pra você Mas você meio que vira um lobo, tá É legal, dá pra trollar seus amigos, por exemplo O próximo comando é, ele é micro elevador Com esses blocos de diamante aqui Você aperta a alavanca ali Sobe no bloco Ele te erga Tipo um elevador Toda vez que você pisa nesse bloco Ele te erga, ele consegue subir ali Esse é o mais extenso de todos Mas ele também é bem fácil Tira a print aí Copia E coloca lá no seu Command Block Dê aqui a repetição Aqui é incondicional É que é precisa de redstone E se você não quiser fazer um negócio com o Command Block Que é meio roubado Você pode acessar aí nesse card Ou aí no link da descrição O vídeo onde a gente mostra O vídeo onde a gente mostra como fazer um elevador No Minecraft Esse aqui na minha opinião É um dos mais divertidos de todos Porque quando você ativa ele Todo bloco que você pisa Ele coloca um bloco É bem legal Dá pra trollar seus amigos também Dá pra brincar Brincar de Sei lá Pega-pega Com esse mod aí E esse é o comando dele Aqui é repetição incondicional E precisa de redstone Quase todos são assim O último é isso aqui Muita gente já sabe desse Esse é o mais clássico do Minecraft O mais usado também Pra mapa Essas coisas Esse é o comando dele Você consegue No lugar que eu coloquei Dar like Você pode escrever qualquer coisa E daí quando você aperta A impressão de preto Aparece na sua tela Dá like Ótimo daqui O seu piso Aparece Inscreva-se Então galera Esse foi o vídeo Esse foi os 5 comandbox Mais divertidos do Minecraft PE A versão que eu tô com 16 Mas acho que funciona pra quase todas Ou todas E esse foi o vídeo Pra vocês tenham gostado Deixa um like pra parte 2 Se inscreve Começa também Pra parte 2 Ou Até uma parte 3 Quem sabe Então é isso Tchau Então esse galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado mesmo E tchau Tchau